Segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Rodoviária Federal, em apenas um mês e meio de operação, a PRF fez quase 3 mil prisões em todo o país. Mais de 666 mil veículos foram fiscalizados em 70 mil quilômetros de rodovias brasileiras. Foram apreendidas 18 toneladas de maconha, 2 toneladas de cocaína e 10 milhões de maços de cigarros. Resultados bastante expressivos em matéria principalmente aqui de não só autuações, redução que tem havido nessas operações especiais dos acidentes de trânsito, mas igualmente de apreensão de quantidade significativa de armas e de drogas. A operação envolve 500 policiais federais que estão atuando em conjunto com as forças policiais dos 26 estados e do Distrito Federal, prioritariamente nas ações definidas com o auxílio de órgãos de inteligência para enfrentar o crime, incluindo o transfronteiriço e ampliar a segurança viária. Os recursos são limitados, os recursos humanos da PRF, os recursos financeiros, os recursos equipamentos são limitados, nós gostaríamos que fossem maiores, vamos trabalhar para que sejam maiores, mas sendo limitados tem que se extrair o melhor deles, para se extrair o melhor deles tem que se utilizar a inteligência para coordenar essas ações, como tem sido feito, e igualmente concentração de esforços. No Nordeste, a maior apreensão de drogas foi registrada no Rio Grande do Norte. Resultou na sequência até da apreensão de um grande volume de cocaína no porto de Natal, uma apreensão feita pela Polícia Federal, mas foi produto de um trabalho integrado da área de inteligência, de informações. No Ceará, a operação apresenta resultados satisfatórios, segundo a Polícia Rodoviária Federal, considerando que já existiam ações em curso após os atentados violentos que atingiram o Estado. A atuação da PRF no Ceará nunca foi tão forte quanto foi naquele período, nós movimentamos 300 policiais rodoviários federais para lá, e a atuação, juntamente com as demais forças de segurança, foi necessária e suficiente para, naquele momento, conter aquela crise. O Mato Grosso do Sul é o Estado onde há a maior concentração de policiais por ser área de fronteira, e onde foi registrado o maior número de apreensões. Nós temos prioritariamente a região de fronteira, o Estado do Mato Grosso do Sul, num segundo momento o Estado do Paraná, mas o modo de operação nosso é de enfrentar esse ingresso de contrabando, de armas, de drogas, nas rotas e que dão destino aos grandes centros. E é essa priorização que nós estamos fazendo na Operação Lábaro. A operação em todo o país teve início no dia 14 de março e só deve ser encerrada no dia 31 de dezembro deste ano, quando a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério da Justiça farão uma nova avaliação dos resultados.